Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce, a gente já se conhece. E nós vamos continuar o estudo do material 5, certo? Essa já é a nossa quinta videoaula. Caso você não tenha visto as anteriores, tem que assistir sim. Por quê? Porque é sempre uma continuidade. Então, se você não assistiu, para essa aqui, volta, assista todas as videoaulas, passa todas as atividades, certinho? Então, nós estamos estudando o que nesse material? Nós estamos estudando aí sobre as brincadeiras, sobre a infância, certo? Na última aula, eu passei para vocês esse poema. Nós analisamos juntos, vocês se lembram? Esse aqui é um poema diferente, é um poema figurativo, um poema concreto, visual. Então, ele tem vários nomes. Por quê? Porque ele não tem verso, ele não é escrito em linhas, ele não tem estrofe. A forma que as palavras são dispostas no papel também é relevante, também é importante. Então, observem, olha, domingo de sol, está caracterizando o domingo, né? Disputa, como que ela é? Decisiva. Os jogadores são velozes. A torcida está animada. O gramado é macio. As bandeiras estão agitadas. O estádio está lotado. As camisas são coloridas. Certo? Então, está de uma maneira circular. Lembrando o quê? Lembrando, à primeira vista, uma bola, já que o título é gol, né? Então, se eu pego o título gol, já vejo que se trata disso. E aí, eu tenho a salinha. Os torcedores animados esperam. Eles esperam o quê, gente? O que os torcedores esperam? Quem vai num jogo de futebol, só vai lá para ver gol, né? E quando nós observamos do lado, a gente vê uma bola entrando aí dentro das traves, da travessão do gol, justamente para vai haver o gol, que a gente está aguardando ser o gol. Mas, ao mesmo tempo que nós enxergamos o gol por meio das imagens, também está escrita de uma maneira diferente a palavra gol. Porque as palavras aí, elas lembram a letra G. A bola tem o formato do O e a travessão o formato do L. Então, nós vemos o gol, né? E também nós podemos ler a palavra gol. Então, olha que interessante. Muito legal, não é? E eu deixei essas questões para vocês fazerem. Observem aí, são as questões da página 8. Então, a primeira. Nas expressões abaixo, suplim a palavra que caracteriza o substantivo. Vocês lembram o que é um substantivo? É justamente a palavra que dá nome para as coisas. Então, tudo que existe é substantivo. Nome de pessoas, de lugares, de objetos, de sensações, tudo, tudo que existe é substantivo, tá? E o que é que a palavra existe? Tem algumas palavras que elas vão dizer como são esses substantivos, vão dar uma característica para eles, tá? Então, quais seriam essas palavras que caracterizam? Então, em disputa decisiva, eu tenho o decisivo, dá uma característica para a disputa. Jogadores velozes, quem que dá uma característica? Velozes, torcida animada, é o animada. Gramado macio, é o macio. Camisas coloridas, qual é a palavra aí, então, que é a característica? Justamente, coloridas. Bandeiras agitadas, qual é? Agitadas, certo? Então, decisiva, velozes, animada, coloridas e agitadas estão caracterizando o substantivo. Portanto, disputa, jogadores, torcida, gramado, camisas e bandeiras, são as palavras que nós não grifamos, são justamente os substantivos. E aí, as palavras que nós grifamos, vocês lembram o nome? Começa com A. Vocês já estudaram essa classe gramatical? Aquela que serve para dar característica? E vocês marcaram aí em algumas das questões, vocês vão ver nas próximas questões, vocês marcaram qual é, tá bom? Então, o que essas palavras expressam em relação aos substantivos aos quais se referem? Elas indicam as características ou as qualidades do substantivo, elas dizem como eles são. Então, quando eu estou escrevendo um texto, não basta só eu falar do substantivo, mas muitas vezes eu preciso dizer como que ele é, né? É, podemos dizer que essas palavras, olha aí aquela questão que eu falei para vocês, sublinhadas no exercício 1 aí, recebem o nome do quê? Hum, já dei toda a GK aí, eu falei que começava com a letra A, essa palavra. Hum, são justamente os adjetivos. Exatamente, tenho certeza que você acertou. São os adjetivos. Então, o adjetivo é uma classe gramatical que serve para dar uma característica para o substantivo. Concluindo, então, a palavra que caracteriza o substantivo recebe o nome de adjetivo, certo? Então, o adjetivo, ele serve justamente, como eu já disse, para dar uma característica para o substantivo. Quando eu tenho torcedores animados, eu espero um domingo de sol, por exemplo. Torcedores animados, tá? Esse animados, tá? Eles, essa palavra, ela serve para dar uma característica para torcedores. Como que eles são, certinho? Portanto, é um adjetivo de torcedores, tá? Aqui do lado, a gente tem uma imagem com vários adjetivos. Muitos da língua portuguesa, outros até mesmo em outras línguas, né? Ela tem o rápido, inteligente, atento, tranquilo, carinhoso, simpático. São todos adjetivos, certo? Sempre dando uma característica para o substantivo. Observe, então, o domingo. O que o domingo pode ser? Quais características, quais adjetivos eu posso dar para o domingo? Posso dizer que o domingo é feliz, empolgante, relaxante, ensolarado, alegre, emocionante. Posso colocar vários adjetivos e posso dizer também que ele é um domingo de sol. Domingo de sol. E aí, o que esse de sol me diz? Ele é diferente das outras... Ali, em todas as outras palavras, eu usei uma palavra só para caracterizar o domingo. De sol, eu usei duas. De é uma preposição. Sol é um substantivo. Mas, nota que mesmo não sendo adjetivo, nem de, nem sol é adjetivo, né? Mas, mesmo juntas, do ladinho do substantivo, elas funcionam como se fossem um adjetivo. Eles têm valor de adjetivo, tá? Então, o substantivo pode ser caracterizado também por uma expressão equivalente a um adjetivo. Então, ela tem um valor, ela equivale a um adjetivo, mas não é adjetivo. Torcedores animados esperam por um domingo de sol. Então, aqui, o de sol é o quê? Uma locução adjetiva, certo? Então, o que é uma locução adjetiva? Então, é uma preposição com substantivo, que juntinhas, do lado de um substantivo, ela tem valor de adjetivo. Ela também serve para caracterizar. Mesma coisa se eu pegasse lá, por exemplo, cadeira. Cadeira pode ser alta, baixa, bonita, feia. Ela pode ser azul, verde, amarela. Ela pode ser de plástico, de ferro, de madeira. Tanto de plástico, quanto de ferro, quanto de madeira, são três expressões que eu uso para dizer como é que a cadeira é. E aí, não são adjetivos. São locuções adjetivas. Em gramática, toda vez que eu falo de locução, para vocês ouvirem essa palavra, locução quer dizer que é mais de uma palavra, que tem valor como se fosse uma só. Então, esse grupinho de palavras, a preposição com substantivo, juntinhos, elas vão funcionar, elas vão ter valor aí de adjetivo, certinho? A locução adjetiva, como eu falei para vocês, é uma preposição com substantivo, que aí, então, vai resultar nessa locução adjetiva. É, algumas vezes, eu posso substituir a preposição com substantivo por um adjetivo equivalente. Então, às vezes, eu posso trocar, por exemplo, luz do sol, uma luz solar. O pagamento por mês, é um pagamento mensal. Uma doçura de anjo, uma doçura angelical. É uma praga de árvore, uma praga arbórea, de árvore, arbórea. Um animal de asas, é um animal alado. Um brilho dos astros, é um brilho sideral. Atitude de irmão, é uma atitude fraternal. E aí, eu tenho muitos outros exemplos. Por exemplo, flor do campo, é uma flor campestre. Um problema nos rins, são problemas renais. Roupa de criança, é uma roupa infantil. É um trabalho de professores, é um trabalho docente. E nós temos muitas, muitas, muitas. Mas, professora, dá pra eu trocar sempre uma locução adjetiva por um adjetivo? Não. Se eu pego, por exemplo, o exemplo que eu falei pra vocês da cadeira de plástico. Cadeira plasticosa, plastical, emplasticada. Não dá, eu não consigo trocar por uma palavra só, por um adjetivo. Então, nem sempre eu consigo fazer essa substituição. Às vezes dá, às vezes não. Se eu pego o amor de mãe, o amor materno, eu consigo, certo? Então, eu tenho vários aí, né? Ou o amor maternal. Eu tenho vários exemplos que eu consigo fazer. A água da chuva, né? É uma água pluvial, né? A água do rio, uma água fluvial. Vocês já viram muitas locuções adjetivas. Eu tenho certeza que vocês já estudaram várias vezes essa matéria. Então, dá pra muitas palavras aí. Eu consigo fazer, sim, essa substituição. A energia dos ventos é uma energia, vocês lembram? Uma energia eólica, né? Uma luz do sol é uma luz solar, né? Certo? Então, você tem aí uma energia do sol, energia solar, certo? Tudo que você consegue, toda vez que você consegue trocar essa locução. Essas duas palavras, ou mais palavras por um adjetivo só, é porque tem essa equivalência. Nem sempre dá pra fazer isso, tá bom? Ficou claro? E veja se você aprendeu. Então, vamos fazer alguns exercícios juntos aí, da página 8. Façam comigo, peguem o material de vocês. Olha, complete orações com adjetivos de sua escolha. Então, aqui é pessoal. Vocês têm muitas opções de adjetivos que vocês podem colocar aí. Então, dá pra... não tem uma resposta única, certa, tá bom? O atleta é o quê? Um atleta, ele é inteligente, veloz e habilidoso? Pode ser, né? Não posso escolher qualquer adjetivo pra atleta. O atleta é alto, é forte e rápido? Pode ser, né? Eu posso colocar aí o adjetivo que eu quiser. Meu tênis, meus tênis furaram pra fazer o gol. Meus tênis o quê? Novos, coloridos, pretos, usados, velhos? Que adjetivo você quer? Coloque aí. Este gol foi o quê? Sensacional, incrível, impressionante, né? Então, coloca o adjetivo que vai caracterizar o gol, tá? A torcida estava bastante... Como que a torcida estava? Animada ou desanimada? Eufórica, né? Atenta. Tem muitas possibilidades. Muitos jogadores empurram o juiz. Então, os jogadores... Não é uma atitude legal empurrar o juiz. Então, muitos jogadores desonestos, nervosos, né? Sei lá, alguma coisa assim, empurram o juiz, tá? Você não pode colocar muitos jogadores legais em empurro de juiz porque não fica coerente, não tem sentido. Um bom atleta deve ser o quê? Deve ser gentil, deve ser inteligente, deve ser rápido, deve ser veloz, deve ser habilidoso, deve ser dedicado. O que ele pode ser? O que ele deve ser, né? Então, você coloque aí a sua resposta. Escolha dessas opções que eu dei ou muitas outras que você pode pensar também. Escolha qual que é o adjetivo certo, que faça sentido, que você pode colocar em cada uma das orações. Certinho? Tudo bem? Aqui, então, nós vamos ter o exercício 2, que vocês têm que fazer, certinho? Então, esse exercício é muito legal. Façam com capricho que vocês vão gostar. É bem divertido. Então, vocês vão escrever 3 adivinhas. Chão de choradinhas, o que é o que é, assim? E vocês que vão criar, que vão inventar. Só que para formar, como que vocês devem fazer? Primeiro, você vai pensar num objeto. Você vai pensar na resposta, tá? Pode ser um objeto? Pode ser um animal? Pode ser um animal? Pode. Pode ser um animal, né? Depois, você vai pensar quais são as principais características, certo? Desse objeto, desse animal. E, por fim, você vai terminar com uma pergunta sobre a sua identidade e colocar o nome lá no final. Então, por exemplo, um livro. O que o livro é? O livro, ele é instrutivo. Ele pode ser pequeno ou grande. Ele pode ser colorido ou não, né? E como que ficaria essa charada, essa adivinha? Sou instrutivo para quem me lê? Hum, posso ser pequeno ou grande, colorido ou não. Mas estou sempre disposto a ajudar quem me consultar. Quem sou eu? Um livro. Ah, professora, então vamos lá. Eu quero fazer sobre a caneta. Então, tá. A resposta vai ser a caneta. Vamos pensar o que é a caneta. Posso ter várias cores. Geralmente, eu sou... Geralmente, ela é preta, azul ou vermelha. Pode ser transparente. A parte externa pode ser transparente ou não. Ela é usada para escrever. Ela ajuda os estudantes. Hum, o que mais? Então, vamos lá. Você poderia falar assim. Sou muito importante para os estudantes. Posso ser de diversas cores. Mas, geralmente, eu sou preta, azul ou vermelha. Eu ajudo as pessoas a fazerem a sua lição. Quem sou eu? A caneta. Certo? Então, pode ser, por exemplo, um animal. Ah, vamos pensar um animal, um gato. Tá. Como que o gato é? Então, o gato, geralmente, ele é peludo. Ele tem bigode. Ele é um animal doméstico. Ele tem quatro patas. Ele vive... Ele gosta de comer ratos. Tá. Então, eu vou usar essas informações para criar a minha charada. Então, sou um animal doméstico. Meu corpo é coberto de pelas. Eu tenho uma cauda longa. Tenho quatro patas. E adoro comer um ratinho. Quem sou eu? E aí, a resposta é... Um gato. Tá? Então, pensem aí. Ou animal, objetos, o que vocês quiserem. Pensem em várias características. Certo? E vocês escrevam três adivinhas. Tudo bem? Não se esqueçam. Acabaram de fazer essa atividade? Bate uma foto. Manda para o seu professor junto com o anterior. Mostre para o seu professor, para a sua professora, o que você está fazendo. E mostre que você está aprendendo. Tá bom? Um beijo. A gente se vê, então, na próxima aula, que é a nossa última aula desse material. Tá? Tchau, tchau. Até mais.